É a nossa programação de hoje. Boa tarde, irmã. Boa tarde, J.C. Boa tarde a vocês, ouvintes da São Felipe FM. Que bom estarmos de volta a mais um programa nessa terça-feira, nessa terça-feira ensolarada, né? Que bom que você pôde hoje enxugar suas roupas, né? Enxuga também aqui o seu coração, para que essa semana seja uma semana de fato abençoada. Vamos ouvir também o Boa Tarde, nossa amiga Cláudia Alessa, também a gente está aqui nos estúdios. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, J.C. Boa tarde, ouvintes da São Felipe FM. É um prazer estar novamente aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o Conselho. E de tudo mais um pouco, estar aqui com o irmão Felipe é um prazer também, é uma honra a ela, que também é conselheira. E apresentar a Danila hoje, né? A nova presidente que vai nos suceder aí no Conselho. Toda uma nova experiência e a gente está aqui para partilhar. Com certeza. Vamos ouvir Boa Tarde também da Danila. Boa Tarde, Danila. Boa Tarde, J.C. Boa Tarde aos ouvintes da São Felipe FM. É um prazer estar aqui nesse espaço de comunicação. Estaremos conversando um pouco, né? Sobre o Conselho e sobre a minha atuação. Obrigada. Pronto. Agora eu vou começar aqui. Cláudia Alessa, ela vai estar explanando aqui sobre como foi a eleição, né? Também aí, agora, quando vai ser a posse. Já estou a posse? Já não, né? Já? Já posto o decreto, mas já teve a eleição. Assim, J.C., boa tarde novamente, né? Assim, a gente teve um momento ruim, tá? Em São Felipe. Momento muito especial para o Conselho de Saúde, para o SUS. Porque é a primeira vez, eu acredito que na história do SUS, que a gente vive uma situação como a que a gente viveu em São Felipe. Uma situação democrática. E a gente fica feliz por isso, por tudo isso acontecer em nosso município, para a gente ser, talvez, o primeiro a realizar um momento como esse, que foi um momento de garantir o princípio de permanência do Conselho. Porque o Conselho, um dos seus princípios é que ele é permanente. E a gente nunca tinha conseguido fazer o que a gente conseguiu fazer, realizar de forma democrática essa ação, essa democracia e esse caráter permanente do Conselho de Saúde aqui em São Felipe como, assim, digamos que um piloto, um projeto piloto. A gente conseguiu manter a permanência, conseguir passar de uma gestão para outra e conseguir fazer a transição e deixar um conselho organizado. A gente tem um conselho organizado, não é tutelado, copitado, um conselho autônomo. E eu espero que ele seja, que continue sendo assim, que essa garantia venha a partir de Danilo e dos outros conselheiros que vão suceder. Porque o conselho é uma escola, é uma instituição e a nossa bandeira tem que realmente ser a saúde. É o SUS. A questão do processo, né? Lideu tudo no mesmo dia. Como é que me fala um pouquinho sobre essa questão da candidatura? Como é que funciona esse processo da eleição? A eleição, o conselho, quando eu falo de permanência, eu venho para falar também do conselho, que é o conselho, ele tem o período de um gestor no conselho, são dois anos. Eu venho de várias gestões no conselho, já tenho uma experiência maior, porque eu assumi o período de 2010 a 2012. Aí houve uma nova eleição, aí é garantida a participação de mais dois anos. Ficaria até 2014, mas a gente passou por um momento importante, que foi um período de capacitação, a quarta conferência municipal e a décima quinta nacional. Então a gente precisava fazer esse momento no município, por ter experiência e por a gente necessitar da organização do conselho e dos conselheiros que estavam atuando, a gente baixou uma resolução e me garantiu minha permanência por mais seis meses. Aí, a partir dos seis meses, a gente conseguiu fazer uma eleição, assumir uma presidente, Camila Torres. Em seguida, Camila se afastou por uma demanda de trabalho e o presidente do conselho, por um período de seis meses, foi Géssimo Cavalcante. Até junho de 2015, quando eu vim assumir, porque Géssimo se afastou para o pleito eleitoral. Então, desse período até agora, um período de quatro anos, eu, seguindo a lei, a risca, eu gosto de ser muito justa, em junho completou o meu mandato e eu já assinei para a secretária, pela parceria, por conhecer a legislação também, pela organização do conselho. E, para manter essa organização, eu organizei os trâmites para a gente se organizar, rever a questão do decreto, os conselhos que sairiam e os que ficariam, que garantiam permanência pelo período que assumiram. Porque você sabe que, quando mudou a gestão, a gente tem uma parte desse conselho, ele deixa de ser permanente, porque ele vai com a gestão, que são os cargos de confiança, que estão representando a parte do gestor prestador no conselho. Então, essas pessoas continuam e algumas associações se afastaram, algumas entidades, como a minha, eu saio, mas a minha entidade já indicou duas pessoas. E aí, a gente garantiu esse processo, um processo que ficou, foi deliberativo, foi organizado e foi feita a eleição. Nessa eleição, a gente mudou algumas, a gestão continua com os mesmos que assumiram em 2017, que são os representantes da assistência social, da educação, da saúde. A Igreja Católica mudou, que agora hoje a gente tem o irmão Filipe, que aqui é uma representante do conselho, uma pessoa forte, que foi até indicada para ser presidente, mas por motivos de força maior, ela não pôde assumir, mas a gente conta com ela, com essa parceria, porque ela tem muito a contribuir com a saúde, com o fortalecimento do SUS em si. E a Igreja Católica fez a sua indicação, o irmão Filipe e Ana, são a titular e suplente. A pastoral da criança, a Saí Cláudia Alessa, entra a Quíria, e a suplente Almerinda. Entra algumas associações novas, como o Gene Papo, Fazenda Velha, são todas que entraram junto comigo, que se afastam. Então, mudou, teve a mudança de 16 membros, essa mudança já vai ser decretada a partir da semana que vem pelo prefeito, e apresentada na próxima reunião do conselho, com decreto novo para a posse dos conselheiros. Mas a gente já teve a nossa eleição, Danila é a nova presidente, foi votada, foi escolhida, e o pessoal garantiu nela a participação, pelo interesse que ela vem demonstrando também, a partir do momento que conheceu o conselho, e pela necessidade, porque quando a gente é uma instituição, a gente precisa de uma liderança. Então, ninguém quer ser presidente, mas alguém tem que assumir. Então, hoje ela assume o cargo de ser presidente do conselho, é uma grande responsabilidade. A gente, enquanto presidente do conselho, a gente é corresponsável, e eu quero falar um pouco do que foi a atuação do conselho também, se o espaço permitir, porque a gente hoje deixa, deixa uma cara nova no conselho de saúde, deixa uma instituição organizada, e deixa dentro da saúde um trabalho que a gente fez, e que a gente garantiu com que o processo democrático acontecesse, e isso é o mais importante. A gente, o período que eu estive à frente do conselho, a gente nunca levantou bandeira nenhuma que não fosse o SUS. A gente nunca teve ideologia ao partido político, a nossa bandeira foi a saúde, como o bem comum, e a gente conseguiu garantir isso. Sentamos com todos os gestores que por aqui passaram, enquanto estive como conselheira, Rogério, José Anni, Geisa Grazielli, e por último agora a doutora Deise, que é também militante do SUS, conhecedora, que levanta essa bandeira. Então foi importante para a gente também garantir isso, e isso para a gente estar sendo bom, porque a gente deixa um exemplo, deixa um legado, deixa um testemunho, para que isso seja garantido, e que para a cidadania, para que a cidadania aconteça realmente, dentro do controle social, no município de São Felipe, que se estenda como exemplos para outras cidades. São pontualmente 13 horas e 19 minutos, 13 horas, vamos ouvir também a nova presidente, Danilo, principalmente os fatores que motivou você se disponibilizar a subir a presidência do conselho. Boa tarde novamente, eu sou funcionária pública, efetiva já há 12 anos, sempre trabalhei na parte da saúde, sempre atuei em vários cargos, mas sempre envolvida com a saúde. E setembro de 2017, eu fiz parte de uma das reuniões como convidada, e tomei um amor pela causa do conselho. E comecei a participar fielmente das reuniões, e vi o papel importante que o Conselho de Saúde tem para o município. atuação, envolvimento, a defesa do SUS, né? Então, eu peguei a causa e comecei, né? E todas as reuniões, me dispus a ser uma das conselheiras, faço parte da classe dos trabalhadores, e nessa eleição que ocorreu semana passada, fui uma das candidatas, e os outros conselheiros me deram essa incumbência, né? De assumir na saída de Cláudia, né? Que chegou o tempo, me deu essa importância de assumir esse papel, e eu fico muito orgulhosa, porque o Conselho Municipal de Saúde de São Felipe é um conselho organizado, com todas as leis, com todos os papéis que é necessário para o conselho agir, e a importância que tem no nosso município. Então, assim, eu me sinto honrosa de estar assumindo esse papel, tentarei fazer o máximo para dar continuidade a esse trabalho. Conto com a ajuda dos conselheiros, como o irmão Filipe, que se encontra aqui, que, como Cláudia falou, foi uma das candidatas a assumir a presidência, mas por motivos pessoais não pôde pegar esse papel, né? O irmão Filipe, que é muito importante, e eu estou contando com todos os conselheiros, com a gestão também, né? Com a doutora Densi, como Cláudia falou, que é uma militante do SUS, que é conhecedora, né? Da importância do papel do conselho e estou aqui para fazer o meu melhor com a ajuda de todos. São pontualmente 13 horas e 21 minutos, 13 e 21. Vamos ouvir também a irmã Filipe, né? Ela que faz parte também do conselho, que acompanhou todo o processo também, né? Como é que ela vê também essa questão da mudança, chegada também de Danila, e o papel do conselho, a atuação do conselho também do município, Irmã Filipe? Pois é, a gente quer acolher mais uma vez a pessoa de Danila, agora na presidência do conselho municipal de saúde, agradecendo a Cláudia Lessa, que fez todo um percurso até o momento, e com certeza desenvolveu o seu trabalho na medida do possível para deixar o conselho com uma roupagem nova, e agora chegando Danila, que conosco, com os demais conselheiros e conselheiras, vão abraçar esta causa. Então, o papel do conselho no município, já está dizendo, do conselho, é junto, não é uma pessoa, mas é um conselho, não existe conselho de uma pessoa, existe conselho de um grupo. Então, este grupo de conselheiros, junto com a nossa presidenta aqui, Danila, nós temos um papel de zelar pela qualidade da saúde do município. A gente sabe que para chegar a verba no município para a saúde, tem que passar pelo aval, pela aprovação do conselho. Então, nós temos que, além de fazer, aprovar a chegada dessa verba, acompanhar a forma que está sendo administrada. Então, o conselho é tipo aquele fiscal da saúde, para que a saúde aconteça para todos, para que as instituições de saúde sejam trabalhando a favor da população, para que tenha atendimento de qualidade, para que tenha atendimento humanizado. Então, zelar pela questão que aqui nós não temos rede de esgoto, mas é o conselho que está aí junto com a vigilância e as outras instituições, os outros conselhos, somando para que haja a situação da coleta do lixo como rede de esgoto no município. Então, o conselho é esse fiscal, fiscalizar para que a saúde aconteça no município, para que a saúde seja o direito de todos, quando nós temos o nosso SUS, que é a bandeira que a gente defende, é para todos, independente que você tenha plano ou não, o SUS é para todos. Então, o conselho é aquele que defende o não apadrinhamento. Se o SUS é para todos, então, o conselho trabalha junto com toda a equipe de saúde, para que todos tenham direito à saúde. Direito ao transporte, direito de ir e vir, aqueles direitos são garantidos. Então, o conselho, para mim, o papel dele, esse papel de acompanhar, fiscalizar, acompanhar, não só aprovar. E quando eu comecei a participar na formação, eu dizia assim, que o Cláudio fez o convite. Eu tenho um certo receio de participar do conselho, porque eu não quero ser uma pessoa para assinar ata para vir verba. Eu quero uma pessoa para participar das decisões no município. Eu não quero só assinar uma ata e participar para que venha a verba. Mas eu quero saber essa verba veio para onde, para quê, por onde vai, para que vai, porque nós somos fiscais de nós mesmos, e fiscais para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Então, eu creio que, somando com vocês também que estão nas comunidades, a comunidade traz para o conselho a sua queixa, a sua situação difícil que está havendo no seu posto de saúde da sua localidade, o conselho vai com você juntar, sentar, e com você analisar a situação. Como hoje também a Secretaria de Saúde já tem ouvidoria, é outro órgão que soma com o conselho para fazer funcionar a nossa saúde com qualidade e que seja também para todos. São pontuamente 13 horas e 25 minutos, 13 e 25 minutos, aqui dando sequência aqui a nossa programação dinâmica, falando hoje sobre saúde, o Conselho Municipal de Saúde aqui, em pauta aqui a nossa programação dinâmica. Continua? Uma filipo, ela citava essa questão do apadrinhamento, hoje, um dos obstáculos, uma das principais demandas hoje do conselho, se trata dessa área, é uma coisa que preocupa, todo mundo que tem que ter uma influência, quer beneficiar alguém e acaba prejudicando realmente o objetivo principal do SUS. Exatamente, a gente sabe que tem um processo de regulação em todo o sistema de saúde, nessa Oção Felipe, a saúde passa por um processo de regulação, às vezes a pessoa não compreende, ou tem pessoas que querem fazer o bem, utilizando, querendo passar por cima desse processo da regulação, então, porque eu tenho um padrinho lá diante, esse padrinho vai forçar, borlar o sistema para que eu seja atendido e o outro fica para trás, então, o conselho é para estar, de fato, fiscalizando e acompanhando isso aí para evitar que essas coisas aconteçam, e nem sempre o conselho é bem visto, viu, quando ele age dessa forma, porque se você tem um amigo médico, você vai tentar adiantar a transferência do teu paciente só porque tu tem um amigo médico, e o outro está na fila, e o teu irmão está na fila, como é que fica? Então, o conselho, nessas horas, ele não é bem visto porque ele não pode fazer esse tipo de coisa, né, acolher esse tipo de apadrinhamento, tirando o direito de outros, usando o desrespeito para com aquele ou aquela que já estava na fila, Então, nosso conselho também, né, Danilo, nossa presidente aqui, é um conselho aberto, não é um conselho fechado, é um conselho que é aberto, sempre escutava quando o Cláudio convidava a comunidade, associações, e o que acontece com nós usuários? A gente fica à distância, criticando muitas vezes, é? Jogando nas redes sociais, nos zapzaps da vida, mas a gente não vai participar, ó, sem estar lá para ouvir, para discutir junto, para arrancar propostas que sirva para melhoria da saúde da sua comunidade ou da nossa cidade, então, o que a gente precisa fazer é isso. E outra coisa, antes de lançar seus recadinhos nas redes sociais, procura o conselho primeiro, se informe do conselho, gente, porque a gente pode passar uma notícia errada, a gente pode acabar criando um quadrilhão amizade entre a gente, nós somos família, a família filipense, não pode ser uma família dividida, né, por picuinhas, procure o conselho, a nossa presidente Danila, ouvidoria, nós temos também a Jusciara, que está no serviço da ouvidoria, da saúde do município, procure primeiro para se informar, para tomar as decisões cabíveis, antes até de lançar o ar, porque eu ouvi dizer, ó, ouvi dizer é muito delicado, viu, é melhor você ter certeza do que passar a mensagem que ouviu dizer sem saber o fundo de verdade dela, né, Danila? Isso, e as reuniões do conselho são mensais, né, então, todo mês a gente tem uma reunião que é aberta ao público, temos conselheiros que eles fazem, né, a votação, eles que decidem, mas a população é muito importante nesse momento democrático, né, do nosso município, então, a gente tem que ouvir a população para estar sabendo a demanda, porque a gente está em uma ponta e não sabe o que está acontecendo nas extremidades, tanto é que teve a capacitação esses últimos meses do conselho, a gente participou, conheceu um pouco do conselho, conheceu um pouco mais do SUS, e se tentou nessa capacitação fazer os conselhos nas localidades, né, o conselho itinerante, e a gente vai tentar seguir, né, com essa ideia implantada por Cláudia, a gente vai tentar dar continuidade, que eu vou tentar, né, fazer o máximo para ir às comunidades, às pontas, que necessita de ser ouvida, de saber o que está precisando, porque é ouvindo a população que a gente consegue fazer as mudanças, então, a gente vai tentar fazer isso o máximo, como o irmão Filipe falou, tem ouvidoria que fica localizada dentro da Secretaria de Saúde, temos um profissional lá, que é a Jussiara, que ela escuta as demandas, não precisa ter preocupação em se identificar, que ela não vai passar, ela só vai passar a demanda do que ocorreu, do profissional, da unidade, passa por conselho e a gente vê com a gestão, com a secretaria, qual é o melhor procedimento a ser tomado para estar resolvendo a situação da população. Então, é muito importante a participação da população, peço até aqui a JC o espaço para quando a gente necessitar passar alguma informação a respeito do conselho, alguma novidade, alguma resolução, a gente está usando aqui esse espaço. Informar também o dia das reuniões, quando a gente tiver reunião em alguma comunidade mais distante do centro, para a gente estar informando para a população estar se encontrando nesse ambiente, estar conversando e estar explicando o que está acontecendo ali que aflige aquela comunidade. Tanto com elogios, para a gente estar aprimorando e estar melhorando ainda mais, como também com críticas para a gente estar absorvendo e tentando achar a melhor solução para aquele problema da comunidade. Muito bem, são pontualmente 13 horas e 31 minutos, 13 e 31. Vamos aqui dando sequência à nossa programação também com a participação aqui dessa amiga Cláudia, ela que vai estar fazendo aí também uma explanação maior sobre o papel do conselho, as ações que ela fez durante o seu período também, frente à gestão do conselho, Cláudia. Certo, já está sim. Então, como o Danilo estava falando, uma, a gente teve melhoramento de muitas ações no conselho. Uma das ações que a gente, assim, achou importante que é que aconteça realmente, que seja dada continuidade à capacitação que hoje a gente já coloca como educação permanente no conselho. Essa capacitação foi um momento importante, a gente veio aqui, solicitou o espaço da rádio para estar abrindo para a população que a secretaria juntamente com o conselho iria fazer uma capacitação para trabalhar dentro das associações o que é o controle social, o que é o conselho. Foram mandados convites para todas as associações e no final da capacitação a gente finalizou com quatro associações apenas. Delicado, né? Delicado mesmo. É bom que essas associações acordem com essas questões, né? As associações nas comunidades têm um peso muito grande diante do município, diante do Estado, então, na hora de participar das questões sociais que é para o benefício da comunidade, da nossa sociedade são felipense, é bom que essas associações acordem para a participação, gente. Porque se a gente não abraça a causa, se a gente não chega junto, como que a gente vai conseguir melhoria? Então, eu quero dar esse alerta das nossas associações de bairro, de comunidades, que acordem para essa participação nas questões sociais, para a melhoria do nosso município, da nossa qualidade de vida com saúde. Foi aberto um espaço de discussão, de aprendizado também sobre a saúde do município, sobre o SUS, como o Danila já falou, sobre tudo o que foi passado desde os princípios do SUS, regulação, lista única, para que a comunidade se envolvesse e abrisse um interesse de participar do conselho. A gente não queria que essa eleição de conselho fosse mais uma indicação de pessoas que não chegassem sabendo para o que veio. Então, o ideal seria capacitar as pessoas, dali a gente ia tirar pessoas já capacitadas, envolvidas com a saúde do município, para levantar uma bandeira de defesa e de interesse também em ser conselheiro, em fazer o seu papel de cidadão, defensor e de usuário também do SUS. E o que acontece? A gente abre o espaço de discussão, é dado o espaço para o cidadão assumir e cumprir o seu papel enquanto cidadão, defensor, que critique também, mas que venha a estar assumindo e levantando a bandeira de participação. E a gente quis justamente fazer isso porque a gente hoje, quando envia um ofício pedindo, solicitando a participação de uma pessoa para ser conselheiro, a gente não indica para a pessoa, a gente indica para a instituição, a instituição, a igreja, a associação, ela que vai indicar a pessoa que vai representar a entidade. E a gente sabe que tem associações que dizem, ah, mais um, eu não vou participar porque lá a gente não vai ter direito a voz, não vai falar, é só para dizer amém e os prefeitos, ninguém vai se incomodar. Pois eu digo que no Conselho de Saúde é diferente. No Conselho de Saúde a gente não tem um conselho cooptado, o Conselho de Saúde a gente deve desenvolver o melhoramento de muitas ações. Hoje a gente garantiu, dentro dessas ações a gente tem a garantia de 1% do recurso da saúde para o Conselho que já é lei, mas a gente ainda não tinha. Hoje a gente foi feito os trâmites de organizar, de participar da audiência pública do PPA e de garantir para o Conselho de Saúde. E antes mesmo da garantia disso a gente já tinha conseguido fazer algumas reuniões itinerantes. A gente foi e foi a partir de reuniões itinerantes que a gente conseguiu alguns membros que conheceram o Conselho a partir disso. A gente fez reuniões itinerantes na comunidade de Vila Caraíbe, São José dos Pilhões, Mutum, Mutum, Vila Caraíbe, São José dos Pilhões e teve mais uma comunidade que eu não me recordo agora. Então a gente estava tentando fazer as reuniões itinerantes para estar tirando dali também pessoas para assumir o Conselho. isso em 2015, 2016. Hoje a gente já fez a capacitação trazendo essas associações. Não houve um interesse porque o Conselho é voluntário, as pessoas não se interessam. A 8142 ela diz muito claro que o Conselho ele tem o caráter permanente, deliberativo. Então não é um Conselho para ser cooptado. Mas para que isso seja garantido as pessoas precisam aproveitar esse espaço e participar. Porque é participando que elas vão entender que não é o prefeito não é o secretário que dita mas a partir da união de um grupo que tem uma liderança que tem um presidente que se organiza e ali tudo é deliberado. Todas as demandas que chegaram para o Conselho como ofício individual para mim como presidente foi levado para a discussão no Conselho e ali foi dada a resposta em conjunto. E toda a demanda é dessa forma. Então é a partir de conhecer o Conselho de saber por isso que muita gente respeita. Você tem respaldo porque você não se dobra para o partido político ou para gestor. A gente faz o nosso papel enquanto Conselho e senta com o gestor para discutir a melhor solução. O nosso foco é o avanço e a melhoria de saúde como bem comum. E não pensar em um Conselho para você ser mais um. Por isso que se garantiu a capacitação. Eu falo da capacitação porque foi fruto de muita luta. Eu vou passar para você. Todo mundo recebeu o certificado, as fotos para você estar publicando que naquele dia você estava cobrindo o evento mas você não pôde ficar até o final. Mas foi importante. Essa capacitação garantiu. A gente teve a participação de um parlamentar, de um vereador que hoje ele participou da capacitação. Ele veio entender a saúde de outra forma. A irmã estava falando sobre regulação. As pessoas não entendem o que é lista única. Aí dá o seu documento para alguém. Eu também posso pegar o documento de uma pessoa na minha área, trazer para a secretaria e colocar na regulação para que a pessoa marque uma cirurgia. Você dá o telefone da pessoa, a pessoa recebe a ligação para o lugar que foi indicado a sua cirurgia. Mas se eu der o meu telefone eu que vou receber a ligação. Então a pessoa fica refém de vender voto, de ficar refém de moeda de troca de voto por conta de não conhecer o sistema, de não saber. Mas a partir do momento que você participa de uma capacitação, que você conhece os princípios do SUS, que você vê as normas, as rotinas, as diretrizes e as mudanças que você aprende e você se sente à vontade para participar. Como foi o caso de Danila, como foi o caso de outras pessoas que vieram conhecer o conselho e ficaram como membro hoje vendendo o seu testemunho e o seu trabalho para a saúde, para contribuir com a saúde de forma geral. Outra ação que a gente teve também, que foi importante, foi as capacitações ou as conferências. nós realizamos duas conferências. A última, a quinta conferência, que foi a nível municipal, foi todos os municípios de gestão nova tiveram que realizar a conferência municipal. A gente teve como fruto isso, a garantia que a gente foi como proposta de conferência para garantir o porcento, a capacitação, a instalação da sala do conselho, tudo isso foi fruto de proposta da conferência. Então as conferências também são importantes, são duas garantias da 8142, é os conselhos e a conferência como espaço de participação do cidadão, espaço de discussão de política de saúde. Eu não abro mão desses espaços, eu acho que é muito digno quando a gente tem uma demanda, uma solicitação que a gente leve é da saúde, vamos levar para o conselho. Não existe medo, aqui existe respeito. se teve uma coisa que eu garanti foi minha autonomia, tenho respeito e tenho respaldo de todos os gestores que passaram, porque eu garanti também o respeito, eu acho que não é questão de você vislumbrar sua situação em si, é a saúde, é o conselho e é a bandeira principal que é o SUS. A gente também teve como, dentro do conselho, eu estava colocando aqui, dentro desses melhoramentos de ações, o papel em si do conselho, o papel mais curto que todo mundo acha que é o maior, que é aprovar os projetos, deliberar acerca desses relatórios que tem para você avaliar, aprovar projetos, relatórios, baixar resoluções, tudo isso são demandas dentro do conselho, os planos municipais, relatório de gestão, tudo é de suma importância para a saúde do município, mas nada disso vai acontecer se não for um conselho organizado, se não for um conselho deliberativo e que se não tiver de acordo dentro da lei. Garantimos também, dentro do conselho, a questão, a garantia da paridade, que hoje a gente tem um conselho que é organizado, a gente teve com a auditoria algumas dificuldades, hoje a gente tem outras associações que querem fazer parte desse conselho, mas a gente precisa garantir a paridade, a gente precisa ter 50% do usuário, entidade de usuário, 25% de gestor prestador e 25% de trabalhador. Eu não posso garantir a participação de uma associação que ela não veio para nenhuma reunião e ela exige a sua participação, ela precisa pelo menos participar de três reuniões para que o conselho delibere dentro da sua organização, mudar o decreto e garantir que se participe mais dois gestor prestador, mais dois trabalhador, ou mais duas associações para garantir a paridade. Eu tenho 10, eu não posso ter 11, eu só posso ter 12. Então ele é paritário, eu não posso nunca ter e você que eu tenho que ter par. Então por isso eu estou explicando isso aqui para a gente dizer de que forma está organizado. Interessante, né? Porque a parte de usuário é considerável, é maior. Então é um alerta para os usuários que usam o sistema de saúde que estão participando, porque se a maior participação é nossa como usuário, então é melhor que a gente esteja, seja mais presente, que a gente possa acompanhar mais o nosso projeto de saúde, acompanhar as melhorias de saúde do nosso município. Então está nas nossas mãos a melhoria também, né? Por sermos nós confiados a maior parte de participação aqui no andamento do conselho. E assim, o conselho, ele é deliberativo, ele é permanente e ele é corresponsável. A secretária de saúde, a secretária em si, a administração, ela executa a política e o conselho fiscaliza essa execução. A partir daí deve existir uma parceria de ações para que realmente aconteça da forma correta. porque se o conselho diz, ah, eu não vou fazer o meu papel porque o gestor está fazendo errado. Se você não faz, você é corresponsável. Quando chegar daqui a 20 anos que você for procurado para você responder, você vai ter que responder acerca das suas atitudes como conselheiro. Por isso que existe uma grande responsabilidade. Eu sou corresponsável do sistema, eu tenho que zelar pelo avanço da política, eu tenho que fiscalizar o recurso, eu tenho que saber como está sendo aplicado. e uma dificuldade que a gente tem também é a prestação de conta porque muitas vezes os conselheiros acham que não precisa porque o tribunal de contas está fiscalizando, mas o tribunal de contas também exige um parecer do conselho. O CPF do presidente também fica lá no sistema de operacionalização que é o CIOPES, lá junto com o secretário como corresponsável. Ele responde pela saúde do município. Então, daqui a 20 anos ele vai responder ainda também por essa ação, pela lei, pelas diretrizes do SUS que a gente tem, a gente é corresponsável. São pontualmente 13 horas e 43 minutos, 13h43. Na última participação de Cláudio aqui, antes eu tenho as questões, se não me falha da memória, eu abordei essa questão, né, do papel da fiscalização, o papel que eu tenho com o conselho, também a Câmara de Vereadores e numa dessa sessão aí eu estava acompanhando e eu escrevi alguma coisa de resposta para o conselho, acho que alguém, algum vereador mandou algum requerimento para o conselho. E como é que fica essa questão do papel, os dois são papel fiscalizador. Aí, de certa forma, eu não sei se está faltando a questão do entendimento entre os dois setores, para que possa realmente ter essa questão desse entendimento de ser cooperador dos dois e está sendo, de certa forma aí, uma visão de um querer fiscalizar a ação do outro também. Como é que está esse diálogo, Cláudia? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar partilhando com o conselho toda a situação. Há vem um requerimento, solicitou um documento, a gente passa para discutir a situação. Eu acho que houve um equívoco por conta da situação de quem encaminhou a questão do que foi requerido e do que foi abordado também. Porque a gente, do conselho, quando a gente preparou a capacitação, a gente encaminhou também para a Câmara um ofício convidando, solicitando a participação enquanto órgão de fiscalização. Então, eu acho que se a gente tem uma Câmara, ela vem apoiar porque os dois ambos fazem o mesmo serviço, os dois prestam o mesmo serviço à população. fiscalizar a execução da política e da aplicação dos recursos. Aí, o que acontece? Foi requerido para a gente relatório técnico, nome dos gestores, todas as cópias das atas e foi deliberado pelo conselho que apenas as atas das últimas prestações de conta porque em 2016 o secretário Rogério foi convidado a prestar conta ao conselho em março de 2017 que é quando o Tribunal de Contas fecha o ano de 2016, no dia 30. Rogério veio, fez a prestação de conta, a gente deu o nosso parecer favorável, não, da forma que teve que ser para o Tribunal de Contas. Rogério prestou conta, teve o parecer dele e ele foi feito a prestação de conta e foi solicitado os dois últimos anos de prestação de conta. Então, dessa gestão nova a gente tinha só 2016 ou 2017 que fechou em março de 2018. Então, a gente encaminhou as atas das duas prestações de conta, relatório técnico que pediu relatório de gestão com todas as contas, todas as ações que foram feitas, inclusive com os gestores responsáveis, que foi a doutora Deise e Geisa que foram responsáveis por essa última prestação de conta. Foi apresentado e foi também questionado que para a gente é surpresa saber que existe uma comissão porque o ideal é que essa comissão toda segunda e quarta-feira do mês participasse da reunião do conselho e lá a gente divergisse sobre as informações participasse até para ter um esclarecimento saber o que eles têm que a gente pode um apoiar no outro de que forma a gente pode estar somando e contribuindo para o crescimento da saúde do nosso município. São um ponto ambiente de 13 horas e 46 minutos 13 e 46 a pergunta para as três aqui é diante da situação que foi já colocada em alguns pontos aqui como fator de motivação para as pessoas participarem do conselho diante da situação que nós vivemos hoje todo mundo visando a questão do capitalismo o que fazer para se motivar para as pessoas participarem de uma atividade como essa que requer realmente uma responsabilidade grande que não é fácil a responsabilidade que é e você está respondendo por muito tempo para aquela de gestão a querer assumir esse papel Cláudia justamente é difícil porque não existe um recurso hoje a gente tem uma dificuldade eu estou deixando como demanda não uma pendência porque não existe uma lei que garanta mas como hoje a gente já tem recurso no conselho para diárias para a gente organizar eventos porque a gente já tem como o conselho caminhar a partir de ter um recurso a gente está deixando uma forma de o conselho sentar com a assessoria jurídica do município para ver se a gente consegue garantir para os usuários a diária quando eles fizerem alguma viagem para reuniões do conselho conferência porque eles não têm direito por manter vinculação com a prefeitura que a prefeitura não é a prefeitura que dita isso é a lei então a gente está tentando ver porque nem a diária os conselheiros têm direito o governo deixa isso atrelado porque o SUS a gente sabe que foi fruto de muita luta então para fiscalizar recurso eu acho que ele atrelou isso que se existisse recurso ia ter só algumas pessoas que ia ser do interesse do poder entendeu então deixando assim para ver se fica mais legítima a fiscalização mesmo assim é difícil porque hoje a gente vive o individualismo a gente vive o desmonte do SUS a gente vive cada vez mais um mundo capitalista e a gente está encontrando poucas pessoas com boa vontade de servir e de dar valor à vida de uma forma que seja apenas por um motivo de ser cidadão por um motivo de zelar por uma saúde ou por um motivo de ser humano mesmo de hombridade é difícil são 13 horas e 48 minutos 13 horas e 48 falando com o Danilo também né o que é que tem em termos de pensamento para estar motivando o pessoal para continuar rapidamente nesse caso aí eu me uso como exemplo no caso assim eu nunca tinha ido na reunião do conselho por ter essa visão de ah lá não resolve nada lá não faz nada não é só para perder tempo lá é tudo sim sim não não e a partir do momento que eu fui e me inteirei do assunto eu vi que era importante a minha participação e a participação de todos que ali a gente fica ciente do que acontece do que é resolvido e do que pode resolver eu vi casos chegar no conselho problemáticas muito importante para o município e essas problemáticas serem resolvidas e ter uma resposta e ter uma solução o último caso que tivemos mesmo foi o caso do médico né Cláudia do Terrão como todo mundo sabe as unidades daqui os PSFs alguns são vinculados ao programa do Mais Médicos e o que acontece esses médicos que vêm para o município eles não são escolhidos pela gestão eles vêm através do programa e veio um médico para a unidade do Terrão que já estava há meses esperando né que é uma licitação tem todo um processo para esses médicos virem e o médico que veio não estava adequado com a necessidade do município e essas queixas vieram até o conselho questões de medicações com dosagem errada exames que não combinava com a necessidade do paciente essa demanda chegou para o conselho o conselho passou para a gestão e foi resolvido hoje temos uma uma nova doutora né atendendo na unidade conselheiros ver que foi um caso que foi para o conselho e foi resolvido então isso me levou até o prazer de participar e hoje até ter essa incumbência de ser presidente do conselho no início eu fiquei meio chocada assim né fiquei meio sem entender e passou aquele primeiro momento eu me senti feliz por ter sido escolhida pelos outros conselheiros e por poder fazer parte desse papel que é tão importante para o nosso município uma coisa que toca todo mundo da pessoa com a maior condição financeira a menor todo mundo depende do SUS porque o primeiro atendimento que você tem o melhor plano de saúde que você tenha é no SUS é a SAMU é a SAMU é a emergência dali você pode ir para o outro hospital mas seu primeiro atendimento é lá então é importante saber como a gente citou aqui rede social é importante é mas antes de você lançar para a rede social vá na ouvidoria vá no conselho participe das reuniões como a gente está falando aqui nossas reuniões até o momento serão todas as primeiras segundas e quarta-feiras do mês participe por mais que você não tenha poder de voto é por mais que você não tenha não tenha poder de voto mas você é ouvido e possa ser que um caso seu que ele aflige vai ser um caso para o conselho e ser resolvido e vai lhe dar um prazer tão grande ver que você fez parte dessa conquista para o município então é isso que eu faço que as pessoas participem independente do poder financeiro da pessoa requer lucro que não tem no conselho a gente não tem nenhum a gente não recebe nenhuma remuneração por fazer parte do conselho mas só de saber que a gente está ajudando o nosso município estudando nossa saúde é muito importante muito bem Danila é um trabalho é um trabalho voluntário de fato é um trabalho de coração aproveito para agradecer aos companheiros e companheiras conselheiros e conselheiras na pessoa do convite também foi motivado por Cláudia estar participando com vocês digo assim agradeço a vocês a confiança de ter pensado na minha pessoa em relação à presidência mas como já foi colocado que por força maior no momento não teve condição de assumir a presidência mas como membro do conselho vou dizer para vocês estou aqui para participar para atuar para estar somando junto com o conselho com a nossa nova presidente Danila para que a gente possa de fato fazer uma saúde decente coerente para o nosso povo então eu agradeço a confiança de vocês ter pensado na minha pessoa mas dizer que estou aqui para somar junto para fazer acontecer para continuar acontecendo uma saúde para o nosso município que daqui a alguns anos a gente pode dizer poxa valeu a pena caminhar valeu a pena participar dar um pouco do nosso tempo como voluntária como voluntário para crescer essa consciência social a consciência da coletividade e da melhoria para nossas comunidades sobretudo no que a gente está tratando aqui que é a questão da saúde que é direito de todos São pontuamente 13 horas 53 o tempo passa rápido voou aqui meu Deus do céu vamos aqui para a parte final começar aqui com Cláudia irmã Filipe vamos aqui começar com Cláudia aqui para os nossos cumprimentos finais talvez eu vou esclarecer que ela queira estar acrescentando aqui na nossa programação fica à vontade Cláudia bom JTC para finalizar como eu iniciei gostaria de falar que a gente teve três momentos importantes a gente garantiu a permanência do conselho no início dessa gestão a gente conseguiu fazer eleição transição a gente hoje deixa um conselho que ele não é tutelado cooptado organizado tanto na parte de documentação quanto na parte de estrutura que hoje já contamos com a sala e a gente também deixa os nossos agradecimentos eu deixo meus agradecimentos a todos os conselheiros de 2010 até 2012 de 2012 a 2014 os últimos conselheiros que participaram agora nessa última gestão comigo todos que participaram nesses momentos a gente construiu vínculos de família a gente teve união a gente sabe que isso é importante dentro do movimento social quando a gente começa a engatear e andar e a gente aprende que o eu deixa de ser nós e aí a gente a gente já conseguiu com esse conselho a gente criou vínculos de família que não se romperão facilmente a gente agradece também a cada secretário de saúde que passou pela minha gestão de conselho de presidente Rogério Josiane Geisa Graziele doutora Deise aos prefeitos Francisco Andrade e Rosário Souza da Hora a gente agradece também as pessoas que participaram e se envolveram com o conselho durante esse período pede desculpa pela postura que muitas vezes a gente tem a postura de firmeza porque o cargo exige isso digo que hoje a gente deixa um conselho já falei e repito organizado a gente conseguiu fazer a transição todas as leis desde que foi criado em 1994 o conselho o fundo está organizado tem a sua documentação tem alguns materiais que a gente ainda vai ver a televisão está lá na Secretaria de Saúde dentro da estrutura deste conselho digo que não foi fácil a gente garantir todos esses princípios mas que a gente garantiu com isso também o fortalecimento do SUS garantiu o princípio da permanência garantiu o princípio deliberativo e garantiu a participação social então eu sou já de movimento social há muito tempo eu quero continuar com minha postura quero que a minha participação seja democrática e quero que o conselho continue se efetivando da forma que ele está ficando que ele continue organizado que as pessoas não baixem a cabeça para coisas erradas que elas venham realmente a cumprir o seu papel de zelar pelo SUS de defender essa bandeira que é a saúde e que os novos conselheiros venham dar testemunho testemunho de cidadão testemunho de defensor do SUS que venham a contribuir com a política de saúde brasileira que vem sendo tão desmontada tão defasada tão destruída pelos políticos que não venham acrescentar tudo o que aconteceu foi para o meu agradecimento venham aqui já disse não tenho ideologia fiz o meu papel e vou continuar fazendo porque eu estou aqui não só como conselheira mas como cidadã como militante do SUS e defensora da bandeira da saúde do meu município muito obrigada muito obrigada deixar nosso microfone à disposição nossa presidente Danilo também aqui para deixar aí também as suas últimas falas também na programação de hoje pronto tenho aqui agradecer aos conselheiros pela a confiança que me emprestaram a cumprir esse papel tão importante que foi tão bem bem como dizer atuado por Cláudia que fez um papel importante levantou a bandeira do SUS levantou a bandeira dos direitos do nosso município então é um é uma honra estar fazendo parte agora desse papel vou tentar ao máximo cumprir vou me interar bastante dos temas que envolvem o conselho dos temas que envolvem o SUS para estar sempre à parte de tudo que venha a acrescentar para o conselho então peço o apoio de todos os conselheiros e da população para estar fazendo uma continuidade nesse papel que já está sendo tão importante para o nosso município muito obrigada e agradeço o espaço aqui JC da rádio e sempre que necessário estar aqui presente para esclarecimentos e também para falar das conquistas que o conselho trouxe para o nosso município muito obrigada boa tarde a todos com certeza o microfone sempre à disposição tanto para os informativos também esclarecimento que tiver de novidade pode estar batendo a porta está sempre aberta vai bater na porta e entrando muito obrigada vamos aqui também com a parte que dá a nossa participação da irmã Filipe também no dia de hoje trazendo aí seus cumprimentos hoje falando sobre o conselho mas vamos tentar ver se a gente grava a última rodada da manhã ou se a gente programa essa semana ainda a participação do Dica em Saúde isso a gente quer agradecer a vocês do Dica em Saúde aqueles que estavam aguardando e no próximo programa nós vamos estar aqui com certeza de pé trazendo novas Dica em Saúde para vocês mas hoje teve a surpresa de estar aqui o Conselho Municipal de Saúde então é uma Dica em Saúde também importante para o nosso município para a qualidade da saúde do município então não poderia deixar de que elas participassem nesse momento mas quero parabenizar a toda a paróquia de São Filipe e Santiago na pessoa de cada comunidade que fez acontecer o nosso forró junino ou melhor o nosso forró do povo de Deus nesse final de semana então foi um domingo agraciado até São Pedro colaborou que o domingo à tarde não choveu e o povo todo brincou graças a Deus tranquilo tudo correu em paz graças a Deus só tenho que agradecer a cada um esse momento também nos ajuda a motivar a nossa fé estar junto para um momento de confraternização é reforçar a nossa fé em Deus é estar mais juntos somos mais juntos como irmãos é dizer que somos capazes de lutar trabalhar mas também nos divertir porque a diversão faz parte de um trabalho prazeroso quando você se distrai você consegue fazer um trabalho mais animado com mais força com mais ânimo e a parabenizar hoje também Carmen alô Carmen que está aí na farmácia Castroal minha irmã caçula hoje fazendo mais um aninho de vida então Carmen para você nossos parabéns do nosso dia que em saúde desejando para você muita saúde paz prosperidade muita energia boa para você nesse dia que as bênçãos de Deus se estendam sobre você sobre sua vida e sua família parabéns a vocês também que hoje faz aniversário mês de julho todos os aniversários desse mês parabéns a Danila que abraça essa causa desafiadora que é o conselho de saúde do nosso município tenha certeza Danila que nós conselheiros e conselheiras vamos estar com você e contando com a participação do povo de Deus para cada vez mais melhorar a qualidade de saúde dos nossos munícipes Deus abençoe a todos vocês tenham uma tarde e um termo de semana abençoado na proteção de Jesus amém são um ponto ouvinte 14 horas e 1 minutos 14 e 1 né vamos deixar aqui já então